Existe uma canção Em cada um de nós Foi Deus quem escreveu Pra Ele mesmo ouvir O inimigo quer Tirar ela de mim Mas serei fiel Até o fim Integrante sou Num coral celestial O meu maestro Disse que eu sou Especial Não vivo mais eu Quem vive em mim É Ele Estou ensaiando Pra cantar No céu pra Ele No coral eu quero cantar Decorar que Ele é santo, santo E que lhe sabendo adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar Vai cantar Que lhe sabendo adorar O himno da vitória Será meu colher No coral eu quero cantar Decorar que Ele é santo, santo E que lhe sabendo adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar Dizendo que Jesus é santo, santo Vou erguer o meu troféu Integrante sou Num coral celestial O meu maestro Disse que eu sou Especial Não vivo mais eu Quem vive em mim É Ele Estou ensaiando E que lhe sabendo adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar Que lhe sabendo adorar O himno da vitória Será meu colher Será meu colher Será meu colher O coral eu quero cantar Decorar que Ele é santo, santo E que lhe sabendo adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar Que lhe sabendo adorar Que lhe sabendo adorar Santo é o Senhor É o Senhor Adorado Dizendo que Jesus é santo, santo É o Senhor Adorado Dizendo que Jesus é santo, santo Canto é o Senhor Num corão eu quero cantar Sem parar que Ele é santo e santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo e santo Arrou-se o céu Vai cantar quem for fiel O hino da vitória Será o meu troféu Num corão eu quero cantar Sem parar que Ele é santo e santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo e santo Arrou-se o céu Vai cantar quem for fiel Vou erguer o meu troféu Aleluia! Glória a Deus!